É, convenhamos que tem 300 vezes mais brasileiro do que americano jogando no NA. O NA tem, é, hermano, brasileiro, é, e tal, é o que mais tem na minha opinião, o NA2, tá ligado? Tem gringo, tem e tal, não sei o que, mas não é tanto, tá ligado? Mano, as brigas, a maior rixa que tem hoje é a NASA, a galera que vai e volta e tal, não sei o que. Se os caras parar pra entender um pouco a geopolítica do Mira, eles falam, pô, beleza, a Ásia tá longe, beleza? O ping realmente é complicado. O SA e o NA, o que divide eles, cara, é dois tigts. Se fosse um tigts, era tudo igual. Tirando o server Asimena, o restante é a maior parte BR, até deu. É? Dito isso, qual o sentido de deixar o server do NA sendo que você mesmo falou que tem mais gringo? Não, eu falei que tem mais BR do que gringo, na verdade. Eu acho que, eu tô chutando, tá? Mas eu acho que eles fizeram isso pra galera se acostumar a jogar dessa maneira, tá ligado? E a hora que tiver um merge ou uma junção de blocos, é o mesmo ping de agora, entendeu? Porque esse ping que vocês não estão acostumados, que tá aqui inclusive, é o ping de jogar o NA do brasileiro. Esse ping aqui eu tô acostumado, que eu jogo o Brasil sempre, a Europa é a mesma coisa, tá ligado? Então, pra mim, tipo assim, tá na mesma. Mas vocês que jogavam com o ping 30, sentiam muita diferença, entendeu? Porque pensa se eles não fazem isso. Os cara vai, junta, aí o ping zoa. Aí vai ter um monte de gente criticando por que juntou e por que o ping zoou. Então os cara muda o ping antes, aí a galera fica de boa e depois só tem a galera reclamando que juntou. Quanto mais servidores, mais mal vai ter. Então, mas se você juntar, pega fogo, né, cara? Imagina um SA com 3 blocos, 4 blocos, entendeu? Com um tick de move. Ia ser doideira, velho. Só que a Chara joga um ping alto. Concordo, dos nantes de ping não é legal não. Mas, não, tipo assim, dá pra jogar de boa dos nantes de ping. Mas não é legal, é igual 30, né? Porque eu não tô em... É, então, o que o Mira tem que tratar não é nem esse ping que tá aí. Esse ping dá até pra jogar. O problema é quando você vai num PVP de grande escala, 400 de ping. É inaceitável. Não, me desculpa, mano. Nós não jogamos FPS, mas 400 de ping não dá. E quando bate 2k de ping, quando trava tudo, aí aquilo lá é ridículo. Aquilo lá é ridículo, tá ligado? Cara, na época... E ó que hoje em dia barateou, tá ligado? Hoje em dia barateou, velho. Mas, mano, esse pedaço místico aqui, ó... Ataque spell com evo, velho. 12k de ouro, mano. Na época, hoje deveria... Não emenda, velho. Ninguém comprou, ficou lá, tipo... Um dia ninguém comprou, tá ligado? Eu fui lá e comprei. Mano, as coisas lá, mano, não tem por que caixar se não tem guerra. Cara, ó, pode perceber. Você fica num servidor que, tipo assim, não é de megabush, não. Um servidor de boinha. Cara, quase ninguém caixa, cara. Vai num servidor que tá comendo... Mano, tá pegando fogo. Um caixão mais do que o outro, ó... Doidado, velho. Esse bloco está... Esse preço por causa das guerras. Pois antes disso, o mercado SA tava morto aqui só. É verdade. O SA2 tá mais barato que o SA1. Pô, mas você chega aqui, cara... Mas mesmo assim, mano... Ó, vou te dar um exemplo, cara. Eu posso estar errado, tá? Você vê aqui, ó, em Wearable. Pô, mano... Você filtra aqui em negócio NFT, tá ligado? É negócio NFT. Pô, só tem um cavalo... Só tem uma alção aqui do cavalo, tá ligado? Pô, você vai no Asia lá... Tem tudo, mano. Pô, tem um servidor do Asia lá... Que tem a roupinha da maga por 13k de ouro... E tem o cavalo, velho. E tem um cavalo por 6, mano. Tá ligado? 6k de ouro, um cavalo NFT... Que vai dar quase 1k de vida pra você. A roupinha da maga aqui, ó... Que não é só estética. Dá 1k de vida também, tá ligado? Tipo, você acha pra comprar uns bagulho assim... Num preço ok, tá ligado? Tipo assim, que vale, entendeu? E se um dia você quiser vender... Você vai vender, porque... Eu vou ganhar NFT pra... Mas, tipo... Aqui não acha nada, mano. Ah, mas... E tá tendo guerra. E tá tendo guerra, tá ligado? Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br